A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link tá aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! NUTG Games de volta e gurizada dessa vez eu venho trazendo pra vocês todos os estádios confirmados já pela Konami que vão estar no PES 2018. Lembrando que também foi confirmado pela Konami que os estádios podem variar dependendo de console pra console, e isso que a gente pode saber que é da antiga geração pra nova geração, que a gente já sabe que tem essa diferença, né? Vem uns a mais pra da nova geração, mas então vamos averiguar aí quais são todos os estádios que vão estar no PES 2018. Então a lista de estádios começa aí com o Camp Nou, depois veio o Anfield, depois o Estádio Olímpico, depois o Estádio do São Januário, depois a Arena Corinthians, depois o Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, né? Depois o Saitama Stadium 2002, depois o Vanda Metropolitano, o novo estádio aí do Atlético de Madrid, depois o Giuseppe Meaza, depois o ST Jacob Park, também teremos o Allianz Parque, o estádio Beira Rio, o El Monumental, o Signal Iduna Park, o San Siro, o estádio Maracanã, o estádio do Mineirão, o Morumbi e também o estádio Alberto Armando, o famoso, ao melhor, a famosa La Bombonera del Boca Juniors. E além desses estádios, né? Temos aqueles estádios originais do PES, que são aqueles estádios que eles... São os estádios genéricos, digamos assim, né? Eles não tem nada de patrocínio, não tem nada de... Como é que eu posso dizer? Não tem nada escrito nele ou alguma caracterização de que seja de algum time, porém eles são estádios parecidos. Tanto é que o Konami Stadium é muito parecido com a Arena do Grêmio, é o formato dele, só não tem nada identificando o que seja, né? Porque são os estádios genéricos, onde aí a gente pode colocar o nome que a gente quiser neles. Começando então, os estádios genéricos são o Ultimate Stage, Metrópole Arena, estádio do Escorpião, estádio Orione, o Rose Park Stadium, Village Road, o Konami Stadium, que eu falei que... Também pode ser considerado a Arena do Grêmio, o Rupte Stadium, estádio da Nuevo Triunfo, o Burgue Stadium, Coliseu de los Sportes, estádio Nacional, Nelsone Arena, estádio Campeones, estádio de Sagre... Sá de Tairi, estádio del Martingal, Sports Park e PES League Stadium. Se eu não me engano, aquele PES League Stadium, não lembro, cara, eu acho que não tinha, acho que é um estádio novo aí que entrou. Mas então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui, são esses aí os estádios confirmados, eu gostei bastante. Queria que tivesse a Arena do Grêmio, né? Mas infelizmente não vai ter, mas só com a entrada do Sojo no ar aí já fiquei bacana, Porque é legal eles ter colocado mais um estádio aí brasileiro, né, gurizada? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aquele gostei para fortalecer. Em breve vou trazer mais vídeos, PES 2018, também do FIFA 18, então aguardem aí que vai vir muita coisa boa ainda no canal, beleza? Forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho